Mais detalhes, é você Ricardo. O acidente foi nessa esquina da avenida Herval, em Maringá, no Jardim Copacabana. Dois veículos envolvidos, esse corça preto e a caminhonete de uma empresa, que não teria respeitado a preferencial. O carro preto ficou com a frente bastante danificada, capô, farol, e três pessoas estavam no veículo, a motorista e os pais dela, idosos. Os três ficaram feridos e, neste momento, estão sendo atendidos, ali ao fundo, na ambulância do Corpo de Bombeiros. O rapaz que estava nesta moto viu tudo pelo retrovisor. O carro preto estava descendo e o da estrada branca não freou e veio direto, e ela acabou batendo. Familiares das vítimas do corça foram correndo para o local do acidente e recolheram pertences do carro. Ela tem crise de ansiedade, está passando mal. Aí, agora, minha mãe bateu a testa, levantou um caroço e meu pai bateu a mão. Mas eles estão indo para ser atendidos. Mas é ela que estava no volante que foi mais assim, que está mais com dor na região, na parte direita. Entendi. O que ela falou do acidente? Ela estava vindo na mão dela e, daí, a hora que ele veio e cortou a preferencial e pegou ela de cheio. Mas, daí, eu cheguei aqui, conversei com ele no local do acidente e ele falou para mim que foi o ponto cego e não viu ela. O motorista da caminhonete também se feriu. Ao todo, o corpo de bombeiros atendeu quatro vítimas. Foi um atendimento que, inicialmente, era para uma vítima, em decorrência de uma colisão entre dois automóveis. Entretanto, assim que a viatura chegou no local, passou um cenário diferente, né? Quatro pessoas seriam encaminhadas, três de um dos automóveis e o condutor do segundo. Todas com ferimentos leves, entretanto, com ferimentos que implicavam a seguir o protocolo de imobilização em prancha rígida. Naquele momento, todas as viaturas, tanto do corpo de bombeiros quanto do SAMU, já estavam aplicadas, assim como a gente já está hoje o dia inteiro, a equipe não parou. E, aí, foi feita agora a imobilização de todas elas, cada uma recebeu o seu destino conforme a regulação. Tá aí o tenente falando, igual o tenente falou, como teve acidentes nesse final de semana aqui em toda a nossa região, hein? Teve acidentes leves, assim, mas pessoas sendo conduzidas e tivemos acidentes graves também, inclusive acidentes com mortes aqui na região. Aí é mais um daquelas da preferencial, né? A pessoa não respeitou a preferencial, aí a placa de pare, riscado na rua, pare, e não parou. E o acidente aconteceu, mais um acidente aqui em Maringá. Vamos falar de futebol! O time de Maringá, o Samurai, ganhou o primeiro jogo!